Olha ela aí, ó, tomou 5 mil de murta hoje no radar. Ô bricicleta que rebinta, gente. Me olha com a mulher. Fravra online. Ah, pro meu pelo que ela tá que é certa. Soltoide. Se acredita que a bandida tá nas pistas e grita mais do que um trator. Vai felina, não choriça, grita e avisa, pode falar que cê chegou. Me avisa que eu colhei, que eu tô com você. Aí pode falar que nós tá junto, que nós tamo aí. Que o coro hoje pode pá, que come e vai comer. E que meu nome não é Johnny, nem vou te dizer. Faz seu corre, que eu tô no meu corre, pela minha quebrada. Caminha de abre, o roleta quebrado na madrugada. Cê tá ligado, quebrada. Faz seu corre, que eu tô no meu corre, pela minha quebrada. Caminha de abre, o roleta quebrado na madrugada. Cê tá ligado, quebrada. Nós corre com o certo, fiz o progresso. Nós tá distante de pé, eco. Nós corre com o certo, fiz o progresso. Nós tá distante de pé, eco. Sem vez pra safado, sem vez pra emocionado. Sem vez pra recalcado e sem vez pra atrasalado. Sem vespa safado, sem vespa emocionado Sem vespa recalcado e sem vespa atrasalador Acredita que a bandida tá nas pistas e grita mais do que um trator Vai felina, não choriça, grita a bicha, pode falar que cê chegou Acredita que a bandida tá nas pistas e grita mais do que um trator Vai felina, não choriça, grita a bicha, pode falar que cê chegou Faz seu corre, que eu tô no meu corre pela minha quebrada Caminha de aba, eu roloi, tá quebrado na madrugada Você tá ligado, quebrada Faz seu corre, que eu tô no meu corre pela minha quebrada Caminha de aba, eu roloi, tá quebrada na madrugada Você tá ligado, quebrada Nós corremos com o certo, fiz o progresso Nós tá distante de ferro, nós corremos com o certo Fiz o progresso, nós tá distante de ferro Tem Vespa safado, sem Vespa emocionado Sem Vespa recalcado e sem Vespa atrasalador Tem Vespa safado, sem Vespa emocionado Sem Vespa recalcado e sem Vespa atrasalador Acredita que a bandida tá nas pistas e grita mais do que um trator Tá infelina, não sorrisse, grita e avisa, pode falar que cê chegou Elas quer o Caio Paz Elas quer o Caio Paz Cê é louco, cara, desado Elas quer o Caio Paz Acredita